A TV Câmara Itapevi tem a honra de receber e pedir um alô para a população de Itapevi, do vereador José Paulice Neto, que é liderança do PSD e que vem falar em uma audiência pública sobre a regularização fundiária, um tema tão importante. Queria que o senhor desse um alô para o nosso pessoal que vai ver a qualquer momento, a qualquer hora. Por favor, Vereda. Primeiro, cumprimentar Itapevi. Agradecer primeiramente o convite do vereador Bolor. Todo o incentivo da nossa liderança local, que é o Teco. Deixar um abraço muito forte nos membros do PSD da cidade. A gente vem aqui convidado pelo partido para apresentar um projeto que a gente apresentou em São Paulo, que já é lei, e ele traduz um desejo do morador da cidade. Toda a nossa região metropolitana tem um problema crônico, que é regularizar fundiariamente os lotes e, com isso, permitir que os possuidores destes lotes que em cima têm as casas sejam os proprietários. E, ao ser proprietário, você invadir um espaço institucionalizado. O que é isso? O proprietário que tem o papel, que tem o documento da casa na mão, se ele quiser ir para uma casa melhor, ele pode vender a sua utilizando os financiamentos públicos. Então, utilizando toda a rede de financiamento público. E, portanto, comprar uma outra também. Isso dá muito valor à cidade. Isso daí não é só uma vantagem para o proprietário, que até esse momento ainda não é, porque ele é um possuidor só, ele não tem o documento. Mas faz a cidade valer mais. Se todos os imóveis da cidade estão regularizados fundiariamente, toda a cidade tem um valor maior. Vamos lembrar que os imóveis não regularizados têm, em média, um valor de 30%, 40% menor do que o valor real do imóvel. Isso faz com que todos os imóveis da cidade tenham menor valor e a cidade tenha menor valor. Então, a gente vem trazer um projeto que desburocratiza, facilita, permite às associações de bairro iniciar e chegar até o fim dos processos de regularização. Então, ajuda o prefeito, ajuda o executivo. Utiliza um instrumento de força, que é o uso capião administrativo, para aquilo que são as aberturas das vias, a rede condominal. É muito simples e um dos elementos que tem feito a cidade de São Paulo, naquilo que é a regularização fundiária, avançar. Então, nessa parceria com o Bolor e com a bancada de vereadores também, com a verdade de guia, avançando. Efetivamente, há o que a gente acha importante para os nossos municípios e essa é um pouco a marca do PSD. É uma marca de quem estuda os problemas da cidade e apresenta soluções reais. Queremos trazer o Minha Casa Minha Vida, inclusive, para finalizar os loteamentos precários. Porque quando você faz a regularização fundiária, você pode trazer recursos do Minha Casa Minha Vida para finalizar o loteamento precário. Portanto, é dinheiro do governo federal que pode vir para o município e aí avançar bastante a qualidade de vida no município. E aqui é uma parceria partidária. O PSD é mostrando que estuda os problemas e apresenta as soluções. Importante, vereador Bolor, este momento para a cidade de Itapevi, com a presença deste vereador tão importante na capital, que vem trazer a experiência. Queria que você desse um alô também e falasse deste momento tão importante. Queria, primeiro, só agradecer, primeiramente, os telespectadores, as pessoas que estão participando da audiência, e agradecer ao Polis, que sempre foi solicito em nos ajudar. Nos passou o projeto, adaptamos o projeto para a realidade de Itapevi, e hoje estamos avançando com isso. O projeto já está parado há bastante tempo aqui na casa, e hoje, com essa audiência pública, queremos acelerar esse processo, como o Neto falou, para ajudar o Executivo, ajudar a cidade. Nós estamos vendo aí as pessoas. Hoje não tem a segurança, realmente, do imóvel onde tem. A gente vê todos os dias, Neto, pessoas nos interpelando, solicitando isso. Eu acho que esse projeto inicia uma nova fase para a cidade, uma fase onde nós vamos começar a dar, realmente, a legitimidade à pessoa. Nós estamos aqui com a OAB, Neto, a OAB está participando, nós temos a participação do cartório de registros de imóveis, a participação das secretarias de habitação, secretarias de planejamento, para que a gente faça uma força-tarefa, realmente, para que comece a se implementar esse projeto na cidade, Itapevi. TV Câmara acompanha a audiência pública, tão importante, e nós vamos reproduzir, e você vai acompanhar os detalhes dessa palestra. Muito obrigado. TV Câmara Itapevi, na audiência pública, sobre a regularização fundiária da cidade, vereador Paulice Neto, lideranças aqui da cidade, vereador Bolor e outras lideranças. Queria que o senhor falasse, doutor, como presidente da OAB, da importância dessa audiência. É um momento muito importante, Itapevi está avançando nessa legislação, nessa reestruturação da cidade. É um direito de todo cidadão, a moradia, e eu acho que esse projeto vai beneficiar uma ampla parte da população de Itapevi. Fico contente com o convite, a OAB está sempre à disposição, inclusive para discutir temas ligados à legislação urbana, tributária, para que possa tudo correr da forma mais correta possível. Obrigado. E nós acompanhamos agora a audiência pública. O senhor da questão fundiária aqui na Câmara, então nós estamos aqui, ombro a ombro, tentando melhorar as leis da cidade para essa situação, e nós estamos, a partir de 2008, houve, na verdade, uma mudança, onde o tamanho dos lotes foram alterados, lote mínimo, e isso está trazendo algumas complicações, principalmente para os bairros que já estão consolidados na nossa cidade. Nós temos aqui, como falei, 90% dos bairros, onde precisa ser feita essa regularização. Essa regularização traz uma segurança para as pessoas, que é o que o Neto fala, as pessoas, aquelas casas que estão em cima dos terreiros vão ser regularizadas, e isso traz a segurança para a pessoa poder realmente ter a propriedade desse imóvel, não ser só possuidor, mas ter a propriedade. E para isso, nós estamos aqui discutindo o Projeto 55, temos outros projetos que devem entrar nessas semanas, estou aqui a Lei de 6, que veio, estamos melhorando ela, não é, Cláudio? A Tininha também tem uma contribuição muito grande, para que a gente possa melhorar essa Lei de 6, que também vai facilitar bastante a questão da regularização. E para isso, o Neto é o autor desse projeto na capital, em São Paulo, foi autor do projeto de Lei de Reguladação Fundial e de Interesse Social, e já está muito mais adiantado que a gente na capital. Para isso, nós trouxemos ele aqui, para que ele possa expor um pouquinho, e depois desse projeto vai ficar aqui na casa à disposição, nós temos algumas cópias, passaremos para alguns representantes, e estamos à disposição de vocês para que possamos até nos ajudar a melhorar o projeto, a ter sugestões, estamos aqui com o presidente da UAP, o pessoal do cartório, para que possamos aprimorar esse projeto, e ter entrada e realmente venha solucionar o grande problema nessa universidade. E para dar essa explanação, explicar direitinho o projeto, eu solicito o nosso grande amigo, o vereador Polis Neto. Deixe-me dar uma boa noite a todas e todos, é um prazer poder estar aqui com vocês, agradecer os meus colegas vereadores. A tarefa de construir leis em municípios, ela é uma tarefa que, se ela não é coroada pela presença de vocês, não tem valor nenhum, porque você não faz lei para o parlamentar, você faz lei para organizar melhor a cidade, se não tem a participação da sociedade, não tem vocês participando disso, não tem valor nenhum. Então, parabenizar o Bolonha e a minha bancada, a bancada do PSD, eu estou aqui por esse convite que os meus colegas do meu partido fizeram, mas agradeço também os colegas parlamentares da cidade, porque eles debaterão e deliberarão este projeto e o outro projeto importante das zonas especiais de interesse social, que são as EIS, cumprimentar tanto a OAB que se faz presente, absolutamente importante, que a ordem dos advogados pode nos auxiliar muito nisso, cumprimentar muito a representação do católico, que também não só é importante, mas vamos entender que regularizar fundiariamente, fazer com que todos os lotes que foram parcelados e o que está construído tenham um único proprietário para cada um deles, cada um dos lotes, os seus terrenos e as suas construções estejam legalizadas, é tão importante para a gente como para o cartório. Então, se nós fiquem imaginando que para a gente é importante, para o cartório não, mas é importante para todo mundo. Por dois fatores, eu vou falar isso antes de apresentar uma explicação simples e objetiva do que a lei pretende fazer. A lei é complexa, mas a utilização dela é bastante simples. A terra urbana tem um valor muito maior do que a terra no campo, porque quando a gente optou em morar na cidade, a gente foi viver todo mundo muito concentrado. No campo, vamos lembrar que cada um mora muito distante um do outro, então você tem largos espaços entre uma moradia e outra. Por isso, a terra no campo tem um menor valor. Na cidade, nós disputamos centímetros, por isso que o cartório tem que ser tão preciso na hora de dizer o tamanho do que é de cada um. Porque o solo urbano tem um valor muito grande, porque ele é finito. A área urbana das cidades é sempre um pedaço muito menor do que a cidade inteira é. E é ali que moramos todos nós, ainda dividimos esse espaço com a área comercial, com a área industrial, com as vias públicas, com as calçadas, com os equipamentos sociais importantíssimos para o nosso desenvolvimento. As escolas, as creches, postos de saúde, os equipamentos de assistência e desenvolvimento social. Então, quando a gente olha para o espaço em que a gente vive, que é uma fração da cidade, e a gente põe todo mundo ali, às vezes põe um em cima do outro, e vai morar em prédio, que se a gente voltar alguns anos, nem entrava na cabeça das pessoas. Então, se a gente voltar aí 100 anos atrás, aliás, ninguém imaginava que daria para alguém morar em cima de alguém. Aliás, nem sobrado se fazia nessa época. E a gente hoje mora ali em prédios com 10 andares, 20 andares, 30 andares. Mas por que eu estou falando isso? Para entender a importância que é bem parcelar o solo urbano e bem ocupá-lo, e depois bem transmitir a posse e a propriedade. Fazer com que as famílias que construíram a cidade sejam verdadeiramente proprietários daquilo que produziram. Que compraram, que edificaram, às vezes com a ajuda de amigos, vizinhos. Qual não é a história que não se tem de um bairro que foi construído com uma ação associativa? Que se comprou uma grande área, que se parcelou essa grande área, e que cada uma das casas foi construída com a ajuda de vizinhos. Batendo laje. Cumprimentar aquele que me trouxe aqui pela primeira vez, que é o técnico, esse irmão que eu tenho de fé, política, que eu tenho muita amizade. Então, eu falo com muito entusiasmo nessa questão de como a gente parcela o espaço urbano, porque é ali que a gente vai dar condição ou não de ser feliz na cidade, de produzir felicidade. Porque quando a gente não consegue fazer uma cidade que nos entusiasme, que nos orgulhe, a gente não consegue ter felicidade nela. E fica sempre aquele pontinho daquela música antiga, que é eu quero uma casa no campo. Então, dizendo o seguinte, olha, eu não quero a cidade. Eu sou um apaixonado por cidade. Por isso que eu milito muito nessas questões de regularizar o espaço urbano para ele a cada dia a mais produzir alegria. E quando eu falo de produzir alegria, é que quando você conclui a sua casa de verdade, que você fez ela completa, que você conseguiu fazer o acabamento, que garantiu um quarto para um filho, o segundo filho também teve seu quarto, não tem como você não olhar do lado de fora dela e não se orgulhar. Quem já construiu uma casa sabe, e é sua, sabe a importância que isso tem. E mais do que isso, quem não tem, sabe a dificuldade de não ter uma casa, um teto para morar. Essa talvez seja a questão definitiva. E se a cidade é um espaço de justiça, todos têm que ter a oportunidade de construir a sua casa. E quanto melhor a gente parcela o solo urbano, mais a oportunidade a gente dá para aqueles que ainda não têm. Então, uma das outras questões que são fundamentais de entender é que a regularização fundiária de interesse social não só resolve um problema daquele que já tem o seu lote ou já tem uma construção no seu lote. abre a oportunidade a muitos outros para terem o seu também. E por que isso? Porque o valor da terra, quando parcelada e legalizada, é diferente daquele que não é legal. O imóvel regularizado tem um valor, no mínimo, 30% maior do que aquele que não está regularizado. E isso faz com que o valor da cidade seja maior. Então, ajuda todo mundo. Por quê? Se hoje a cidade tem 90% dos seus loteamentos precários ou não, não regularizados fundiariamente, a gente já pode antecipar que o valor da cidade é 30% ou 40% menor do que ele podia ser. Então, todos nós juntos somos mais pobres. Só por falta de papel. Porque aqui a gente não está falando de muita coisa além de papel. Papel, estudo e trabalho. Trabalho intelectual. Não é trabalho de força. É trabalho com documentação. Então, o que eu vou apresentar para vocês em seis ou sete slides é a fórmula que a lei nos dá para regularizar fundiariamente lotes precários. Favelas, lotes irregulares, para entender um pouco como a gente sai da situação que estamos e vamos para uma situação de uma cidade inteira legal. E eu vou dizer pelo menos um ponto que me parece fundamental e que poucas vezes é debatido. A gente tem hoje um programa federal que é importante para o país chamado Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, quando encontra um terreno que nunca foi usado por ninguém, então, um terreno que nunca foi habitado, você consegue financiamento muito bom do governo federal, você consegue subsídio do governo federal e agora consegue também subsídio do governo estadual com Minha Casa Paulista. Então, veja só. Quando tem um terreno que nada foi construído ali, nunca serviu para nada, você consegue dinheiro do Brasília, dinheiro da Dilma, dinheiro do Alckmin e vai fazer lá a sua construção e vai todo mundo morar lá bem. Mas, veja só. Uma comunidade que se organizou há 25, 30 anos atrás, que comprou um terreno que nada tinha, que foi lá, fez todo um esforço para essa população ter uma oportunidade de onde morar, mas que não concluiu esse loteamento, até esse momento ainda não consegue ter o mesmo que um empreiteiro que comprar uma área pode edificar. Então, não nos parecia justo que o Minha Casa Minha Vida serve para o setor comercial da terra e da construção, mas não serve para associações que há 20, 25, 30 anos vêm tentando dar qualidade de vida para as famílias. Então, não fazia nenhum sentido na minha cabeça falar o seguinte, o empreiteiro que constrói compra o terreno faz o prédio e vende para todo mundo, faz as casinhas e vende para todo mundo. Mas aquela associação que há 20 anos vem tentando fazer isso não pode ter acesso aos financiamentos. Então, um dos motivos fundamentais que a gente foi trabalhar com o projeto de regularização fundiária é para que as finalizações destes loteamentos precários possam ser feitos com o recurso do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Se o que sai do zero pode ter financiamento do Minha Casa Minha Vida, por que aquele que já tem 80% feito ou não? Então, não faz sentido para a gente a gente falar aquele que nunca trabalhou, aquele que nunca fez nada na sua terra vai ter 100% do financiamento. Eu só preciso de 20 e não vou ter. Então, um dos motivos para a gente que nos levou e a entusiasmar colegas do PSD e colegas de outros partidos é dizer o seguinte, olha, a gente pode produzir muito mais com Minha Casa Minha Vida se a gente for finalizar os loteamentos são precários. Às vezes falta guia, sarjeta e pavimentação, às vezes falta uma qualificação da rede de esgoto que não está ainda conectada com a rede da sabesta, às vezes falta uma iluminação mais qualificada, às vezes essa rede condominal que não é tão cara, não é finalizada e fica precário o uso. É nesse ponto que eu quero colocar para vocês o quanto é importante a gente ter uma lei sólida que permita o município, então ajuda o prefeito o que for ir lá em Brasília conseguir um recurso para terminar o bairro para o bairro ficar completo porque aí eu tenho certeza que as crianças vão ser mais felizes ao brincar na rua, as famílias estarão mais seguras do bairro que está iluminado, as áreas que são institucionais vão estar devidamente adequadas para receber as escolas, as creches, os postos de saúde e aí sim a gente pode dizer o seguinte, eu fiz o meu bairro, eu ajudei a minha cidade ser completa. Então, é nessa leitura que nasceu o projeto porque, senão a gente fica imaginando que a lei não tem origem, a lei sempre tem uma origem e se ela é uma origem de uma necessidade popular, ela tem muito mais valor e muito mais força. Alguém tem dúvida aqui que todos nós ficamos mais tranquilos se a casa for nossa, se o bairro for completo e se as nossas crianças e filhos enxergarem isso antes do que outros, que a gente não leve tanto tempo para falar para os nossos filhos que ele tem teto garantido, que eu não preciso quase que vender o almoço para pagar a janta ou vender os dois para pagar o aluguel. Essa questão é definitiva e foi deste diálogo com comunidades como vocês que a gente produziu esse projeto para São Paulo que ele já é exemplo para muitas capitais e eu estou trabalhando muito para que ele seja um exemplo para a região metropolitana porque enquanto muitos empreiteiros de obra vão atrás do Minha Casa Minha Vida para vender casa pronta a gente está precisando terminar aquilo que já começou e se a gente conseguir terminar o que já começou antes de tudo novo ser feito a gente vai dar muito mais valor à cidade porque se a gente terminar todos os nossos planteamentos precários talvez não precise de tantas novas construções e ao não precisar de tantas novas construções esse dinheiro que é gasto com a construção do novo pode ser gasto com a qualificação do que já está aí portanto fazendo com que a cidade melhore todos os seus sentidos melhore na educação melhore na saúde a gente sabe muito bem que um loteamento precário sem saneamento gera problemas de saúde grave grave então a gente deixa de gastar com saúde e quando a gente finaliza um loteamento precário ele passa a ter todo tratamento de saneamento de esgotamento sanitário de oferta regular de água então essas são as questões que nos levar todo projeto de lei tem que ter uma origem sim alguém que lhe pede e alguém da sociedade não pode ser criatividade de parlamentar não criatividade de parlamentar não gera projeto bom porque é só a vontade dele mas quando você tem uma sociedade como a que está aqui reunida querendo resolver problemas da cidade a gente tem os elementos fundamentais para dizer nós temos problemas mas sabemos encontrar soluções a partir dessa perspectiva que eu quero cumprimentar a comunidade que veio que aceitou o desafio de debater quero cumprimentar muito o meu partido aqui na cidade e vou fazer isso a partir do técnico que tem sido esse guerreiro quero dizer que isso não é para um governo esse não é projeto de governo é projeto de estado então ele serve para o prefeito que está mas serve para os prefeitos que virão depois dele a gente tem proposta para a cidade a gente tem propósito na política que a gente faz a gente vai apresentar o PSD vai apresentar candidatos a prefeito e quanto melhor a legislação for melhor funciona para o que está e melhor pode funcionar para aqueles que virão então eu vou sair desse microfone para pegar o microfone solto para poder olhar para a tela e rapidamente mostrar como a gente com simplicidade resolve algo que é simples porque se a gente consegue fazer a casa é impossível a gente não conseguir fazer o papel da casa que na realidade é isso que trata o difícil o nosso povo faz que é parcelar a terra construir a casa e garantir dignidade dos seus filhos mas o que é mais difícil na nossa sociedade é fazer aquilo que é real na cidade que é a casa virar papel e esse papel virar poder tá como? então eu vou lá explicar para vocês rapidamente apagar a luz aqui da frente Roboto, por favor o projeto chama o nome é complexo mas é simples o que a gente trata regularização fundiária de interesse social porque a gente fala que é de interesse social porque na realidade não envolve recursos tá então a gente não está dizendo que isso é um processo que vai regularizar imóveis e você precisa pagar para regularizar tem imóveis que você gasta para regularizar então não é toda regularização fundiária que pode usar essa lei essa lei serve para imóveis para baixa renda mas por quê? porque quem vai regularizar imóvel caro porque não construiu dentro da regularidade tem punições então vamos entender bem isso este serve para regularizar imóveis de baixa renda porque aquele que não teve acesso à lei tem o direito de ser auxiliado pelo Estado agora aquele que tinha acesso à informação e resolveu fazer um shopping center fora das regras esse não pode ter o benefício de não ter conhecimento da lei esse vai ter que muitas vezes pagar uma lote orgonerosa vai ter que compensar a sociedade por ter burlado a lei então vamos deixar muito claro a distinção de regularização fundiária que vale para todos daquela que se aplica aos loteamentos precários quais são os meios disso? medidas judiciais medidas urbanísticas medidas ambientais muitas vezes muitas vezes a regularização fundiária ela tem medidas ambientais porque a gente usa demais o lote ou porque a gente constrói em áreas que a habitação não é desejada não é que ela é proibida mas ela às vezes não é desejada o que é não ser desejado? você gasta muito para a população poder morar ali vamos explicar como é isso? encosta de morro pode? pode mas como você gasta muito para dar estabilidade à construção não é recomendável você morar em costa de morro mas pode pode você tem regras para isso mas aí você tem que seguir as regras porque se você não segue as regras você põe em risco a sua vida e a vida de todos aqueles que estão depois de você há dois anos atrás quem não lembra do episódio do Morro do Bumba no Rio que caiu o morro inteiro uma vez matou quase 300 pessoas lá era uma área que não podia estar ocupada com tanta população estava proibido construir lá? não para não poder ter tanta gente o solo lá não tinha estabilidade então a gente tem que estar muito atento na forma com que se faz das medidas urbanísticas e ambientais porque elas são essenciais para dar segurança segurança à unidade habitacional aquele imóvel que se mora segurança ao bairro e segurança nessa cidade tem regiões de mananciais que você tem que limitar a habitação e aí é qualquer tipo de habitação porque se aquele manancial serve para abastecer de água a cidade inteira eu não posso colocar em risco o abastecimento da cidade inteira porque resolvi colocar gente morando lá então a gente tem que ter também essa cautela esse cuidado mas a gente vai entender um pouco como a gente chega lá os objetivos regularização de aceitamentos irregulares então a gente vai arrumar aquilo que até hoje não está arrumado e muitas vezes precisa de obra pública sim então não é só o papel por isso que a gente disse de ter acesso a minha casa a minha vida para finalizar aquele loteamento que é precário muitas vezes falta alguma coisa no loteamento e aí é importante a gente finalizar porque a gente completa o bairro e associa essa complementação do bairro à importância da qualidade de vida a titulação dos seus ocupantes então quem hoje é um possuidor vira titular da terra dono com papel essa questão é definitiva garantir o direito social à moradia e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a gente sempre fala do meio ambiente e aí isso é pra gente ter na cabeça como se dá a formação das cidades as cidades tem áreas protegidas em que você limita a presença humana estas áreas que tem limitação a presença humana são as áreas protegidas ambientalmente toda proteção ambiental reduz o valor da terra na sua relação comercial mas amplia o valor dela no seu valor social o que é isso? o valor social da terra é pra quem aquela terra serve o valor comercial é o valor que ela tem pro proprietário então o proprietário que é dono de uma terra ele vende pelo valor que ele acha ou que o mercado impõe uma área protegida ambientalmente tem baixo valor de mercado mas tem alto valor social pra cidade porque ou garante reserva natural pra manter clima e temperatura ou mantém água pra ter vida porque sem água não tem vida em cidade não tem vida em lugar nenhum mas as duas coisas são antagônicas porque se é barato a ocupação é mais intensa toda a área de menor valor normalmente é mais ocupada vou dar um exemplo da cidade de São Paulo porque a região do Guarapiranga o Manancial Guarapiranga tem hoje morando mais de 2 milhões de pessoas e se no final da década de 70 no final da década de 60 não tinha ninguém morando porque quando o Estado foi lá e falou que essa área é protegida pra garantir água pra cidade e disse os proprietários não podem parcelar em lotes menores de mil em alguns 2.500 em outros e 5.000 em outros eu reduzi a possibilidade daquilo gerar negócio ao diminuir essa possibilidade as áreas foram ocupadas desordenadamente por movimentos populares eles foram errados? não eles buscavam uma alternativa social mas ocuparam uma área que prestava serviço ambiental então aí você tem um conflito social da cidade vamos lá vamos pro próximo as condições eu botei duas imagens pra gente ver a gente regulariza no teamento que você olha e fala assim não, mas não tem rua ainda sim vai ter que construir vai ter que fazer por isso a gente tem que ter programas sólidos de bairros programas sólidos que garantam o recurso do Minha Casa Minha Vida porque muitas vezes o município não tem dinheiro pra fazer aquilo e aí a gente não consegue finalizar todo o loteamento ele não ganha condições regulares e nunca eu posso entregar pra cada um dos possuidores o título da terra então os aceitamentos irregulares normalmente são ocupados predominantemente com população de baixa renda e essa população de baixa renda não tem acesso a grandes escritórios de arquitetura e urbanismo e também não tem acesso a grandes escritórios de advocacia que não se chegava lá contratava bons advogados contratava bons urbanistas contratava boas empreiteiras e fazia as obras fazia o que era necessário essa não é a realidade a realidade é o inverso quem muitas vezes fez esses bairros fez com a cara e com a coragem com a vontade de dar casa pros filhos ou comprou daqueles que tinham feito isso há 10 anos atrás então essas áreas tem que estar ocupadas então pra gente aplicar a regra pra gente aplicar a regra de regularização fundiária com instrumentos municipais a área tem que estar ocupada de forma mansa e pacífica com menos de 5 anos ninguém pode ter questionado aquela ocupação por 5 anos e a gente sabe que tem muitas áreas que já tem isso aliás muito mais de 5 anos aliás tem muitas áreas que já foram ocupadas de maneira pacífica e mansa então nunca foram questionadas e nem assim a gente conseguiu mas isso é uma obrigação da lei a lei tem que dizer porque eu tenho que preservar o direito daquele proprietário interior se ele está disputando na justiça ainda eu também não posso em lei municipal dar mais nessa questão da propriedade do que a lei federal deu porque senão o proprietário de uma grande gleba que se sentia agredido pela lei municipal ele vai lá e tenta derrubar aplicando uma ação direta de constitucionalidade dizendo assim essa lei é inconstitucional ou ela é ilegal porque a lei federal não diz esses 5 anos de 10 e eu não vou permitir uma ilegalidade dessa por isso a gente tem que ter também a cautela de colocar na nossa lei os elementos que fazem com que ela tenha solidez para nenhum e nem ninguém vá tentar derrubar a lei que vai dar direito à população o imóvel tem que estar situado em 6 por isso a importância do projeto que foi apresentado aqui você tem que dizer que ali é uma zona especial de interesse social você tem que dizer que aquele contorno é reconhecido pela casa legislativa como uma área que vive população que precisa deste reconhecimento público por isso que eu falei para vocês que não serve para um imóvel de bacana que sabia da lei e quis construir mais do que a lei permitia ou quis construir no lugar que a lei não permitia mais ou em lugar que não pode mas sim uma população que construiu o seu destino a partir das próprias mãos esses a gente tem que escrever a lei e áreas de interesse do município para a implantação de projetos então na realidade o município pode dizer o seguinte tem uma área aqui que está muito adensada tem muita gente morando e eu não consigo fazer a regularização para que a área porque eu não consigo abrir rua eu não consigo dar circulação então o que eu faço? eu pego uma área próxima e falo o seguinte essa área vai ser para programa habitacional para desadensar a outra então uma região que está muito ocupada que eu não consigo regularizar eu encosto nela e ofereço a ela uma outra área que as duas juntas permite eu regularizar uma e levar essa população excedente eu já te ligo combinadamente para outra área cito dois exemplos em São Paulo que a gente está fazendo isso no Paraíso Opus eu sei que vocês já escutaram falar e no Heliópolis as duas maiores favelas de São Paulo para realizar a regularização fundiária a gente teve que adquirir terras no Heliópolis a gente está terminando de comprar uma área da Petrobras de 420 mil metros para que? para desadensar a antiga favela hoje comunidade do Heliópolis e ao desadensar a antiga favela transformá-la num bairro então pode ser que a gente tenha bairro já aqui em Itapevi que eu vou ter que desadensar um pouquinho para dar qualidade àquele bairro então não é só pegar o bairro isso a gente tem que ser muito objetivo com vocês não é pegar e congelar e estar do certo não porque a gente não está querendo dar qualidade de verdade quando a gente olha para a parte do nosso bairro a gente consegue enxergar o que não está bom e não adianta a gente também esconder da gente o que não está bom porque aí vai ficar ruim para sempre então a gente tem que também enfrentar aquilo que a gente já reconhece que não está bom e por isso que a gente tem a questão dos projetos e das áreas que desadensam e portanto dão estabilidade e dão qualidade vamos para o próximo princípios a criação do acesso da terra urbanizada para a população de Baixa Menda terra urbanizada é aquilo que gera direito à cidade tem algo que é fundamental a gente entender que a gente só tem direito à cidade quando os elementos fundamentais da vida com qualidade estão ali então você tem que ter uma infraestrutura mínima garantida de água desgotamento sanitário de pavimentação de via de qualidade de calçada porque eu preciso lembrar a vocês que um terço da população um terço da população na nossa região metropolitana não usa carro não usa metrô não usa trem e só se desloca a pé são próximos de 45 milhões de viagens dia na nossa região metropolitana 14 milhões de viagens são a pé então se você não tem calçada você não tem um dos principais modais da nossa região metropolitana que é o que? o sujeito que sai da casa dele e anda 3, 4, 5, 6 às vezes 8 quilômetros a pé às vezes leva uma hora e meia no seu deslocamento mas não toma um ônibus por questões econômicas tem gente que não tem dinheiro para pagar o sistema de transporte público coletivo ou tem gente que para fazer as integrações que é obrigada não consegue pagar todos então faz uma perna a pé para fazer a outra de trem ônibus ou metrô então isso acontece todas as vezes que se pensa em loteamento você tem que pensar na calçada porque é uma parte ponderável da população e eu falei para vocês um terço se desloca por modal não motorizado para ser muito preciso são 13 milhões e 700 a pé e 300 mil deslocamentos dia viagens dia de bicicleta eu falo isso porque como eu não uso o carro eu uso bicicleta então eu sei quem são os outros 299, 990 que junto comigo se desloca sem carro sem ônibus sem metrô articulação das políticas setorais de habitação meio ambiente saneamento básico e mobilidade porque é importante pensar em arrumar um bairro porque quando você arruma um bairro o ônibus passa a atender por que é importante arrumar o bairro porque aí o caminhão de lixo passa nele por que é importante arrumar o bairro porque aí a oferta regular de água que a Sabesp tem que fazer passa por ou o serviço autônomo passa por dentro dele o esgotamento sanitário o esgoto quando é retirado da casa das pessoas é retirado de maneira regular não tem fossa que é criminoso hoje ter fossa em especial na nossa região metropolitana a participação da sociedade que eu vou mostrar para vocês que o projeto abre a possibilidade das associações de bairro serem as articuladoras disso não precisa ficar dependendo do prefeito ou do secretário de habitação eles são importantes estou dizendo que não são mas não vai depender só deles a sociedade vai poder se organizar também para fazer isso estimula a resolução extrajudiciais de conflito o que ele está dizendo? imagine que eu sou dono eu sou um grande latifundiário urbano tenho grandes áreas em cidade mas essa área que foi ocupada por uma associação eu vendi por debaixo dos panos fiz lá um contrato de gaveta e vendi metade da terra que eu tinha por uma associação que fez lá o parcelamento mas eu quero usar outra metade enquanto eu não acerto a metade que eu entreguei para essa população morar eu não consigo usar outra por isso que a gente fala que isso estimula a resolução extrajudicial de conflitos porque se eu conseguir com essa população que é residente da metade do terreno que eu tinha da grande greva que eu tinha eu libero meu terreno também então isso resolve outros problemas que a gente nem tinha imaginado de repente para gerar emprego próximo da nossa casa de repente para gerar riqueza oportunidade de negócio próximos das nossas casas então essa é outra questão que a gente tem que estar na cabeça e a concessão de título preferencial para as mulheres esse é um negócio que a gente colocou na lei e aí vou dizer por quê para quem milita no movimento popular de moradia sabe que 70% do movimento popular de moradia aqueles que lutaram pela casa própria ou ergueram as suas casas são mulheres e a questão da mulher ela é fundamental para se entender porque a mulher em 97% dos casos é quem fica com os filhos em uma hipotética separação e a casa é abrigo da família e se a casa é abrigo da família e 97% em caso de separações os filhos ficam com as mães no nome de quem a gente tem que deixar o imóvel o homem não, não é do homem não não é do homem não não é do homem não é da mulher uma questão objetiva se a casa é da família e não do homem nem da mulher a casa tem que estar no nome da mulher porque o homem às vezes tem mais ervilha na cabeça do que qualquer outra coisa às vezes as ervilhas estão congeladas e aí eles põem qualquer outro em casa ou outra em casa quando a mulher não está aí é um problema mais cego ainda que repercute na família toda então essa é uma questão importante que é a concessão do título preferencial para as mulheres próximo como isso funciona nos agentes quem é agente disso poder público os beneficiados individualmente e as associações comunitárias essa é uma questão fundamental a gente dá luz para a associação que lá atrás estava fazendo isso existir vamos lembrar que em toda a região metropolitana muitas associações algumas ligadas às igrejas evangélicas às comunidades eclesiásticas de base algumas ligadas a movimentos mesmo de moradia organizaram-se se reuniram diversas vezes para conseguir juntar um dinheiro e comprar uma gleba e depois parcelar quantas não foram as vezes que a gente não participou de reunião e deu um dinheiro nosso suado para comprar uma terra por que eu estou falando isso? porque é a primeira vez que a gente ilumina as associações para elas terem papel protagonista nisso então terem importância então a história vai ser contada até o fim e aí tem que ter uma unidade sim do poder público e aí o poder público também é o poder público no caso aqui delegado e os cartórios é atividade pública delegada que auxilia esse processo então é sempre importante a gente ter na nossa cabeça que o cartório é parceiro disso porque na cabeça da gente às vezes a gente olha o cartório como adversário não é pessoal o cartório é parceiro e é o maior interessado em regularizar eu vou dizer por que porque quando regulariza é mais fácil vender e se é mais fácil vender o cartório é remunerado pela venda tudo que ele vai fazer aqui ele não recebe remuneração mas na venda ele pode ser remunerado dependendo do valor do terreno se é a primeira compra ou não primeira comercialização ou não então o cartório também é interessado em fazer a regularização porque ele traz para o mundo formal para o mundo do financiamento da venda algo que até então não estava então cartório é parceiro combinado? vamos próximo olha lá isso é o que é o mínimo que precisa ter e que no passado era um monte de coisas que a gente nunca conseguia chegar no fim então a gente tem que saber a área ou lote a ser regularizada a gente tem que conseguir delimitar isso o que não é difícil tá? esse é um desenho simples até técnico em edificação consegue fazer esse desenho esse croquis um desenhista consegue fazer e esses desenhistas são desenhistas de nível médio é lógico se a gente conseguir o apoio da prefeitura para os engenheiros da prefeitura servirem a isso melhor ainda muito melhor mas a gente precisa de um desenho da área a área que vai ser regularizada em desenho e tem que ser desenho em escala então tem um desenho com certo refinamento que o sistema de computador hoje já permite então vamos lembrar que diferentemente de 20, 30 anos atrás todo o desenho da cidade é fotográfico ele é um desenho feito em cima de uma imagem fotográfica qualquer pessoa que já brincou no Google quem já bugou aí e colocou o Google Earth que você vê a imagem da Terra como ela é um foto de satélite aquela foto de satélite ela pode gerar um desenho se você conseguir delimitar aquilo e apresentar a escala 1 para 1.000 1 para 20.000 1 para 50.000 você já tem esse desenho e essa delimitação para entender o quanto isso é simples se não fica parecendo que é um negócio muito complexo não é segundo olha lá vias de circulação existentes e projetadas aqui é para dizer o seguinte quando você não tem vias de circulação que promovam a possibilidade de mobilidade dentro do barco vai ter que projetar então não adianta pensar que você vai conseguir colocar 300 casinhas tudo uma do lado da outra sem ter nenhuma rua não dá então você vai ter que ter via projetada por isso que a gente falou que às vezes a gente precisa de área anexa para acomodar exatamente essas famílias que vão dar espaço às ruas que ainda não existem importantíssimo medidas urbanísticas sociais e ambientais incluindo compensações urbanísticas e ambientais previstas na lei o que é isso? em São Paulo a gente tem muita ocupação em áreas de manancial que o percentual de ocupação é de ocupa 20% para preservar 80 mas isso é uma regra para um lote vai imaginar que eu tenho um lote de 125 metros se eu puder ocupar só 20 dele eu vou poder ter naquele lote uma construção de 23 metros quadrados no máximo alguém aqui consegue viver com uma família com 3 filhos num lote de 125 com 22 metros construído? não então você tem que apresentar uma proposta que ao invés do lote ser 20 para 80 você faz com que o lote seja 60 para 40 ou 80 para 20 mas você guarda uma área maior para compensar isso então eu digo o seguinte vou deixar mais praças mais áreas verdes para compensar o lote que eu utilizei intensamente então ao invés de ser o lote que preserva a área verde é o bairro que preserva a área verde e se o bairro preserva a área verde ele preserva áreas de encontro áreas de convivência em especial para as nossas crianças então essas regras são essas apontadas ali são as medidas sociais são as medidas urbanísticas e ambientais para a gente compensar uma ocupação mais intensa num lote e como você compensa isso? com uma área verde maior com uma praça maior com um parque de bairro então ao invés de você ter uma praça tem um parque de bairro com gestão feita pela cidade tendo um gestor daquele parque cuidando do parque tendo oportunidade de lazer recriação e esporte para as crianças então é assim que a gente vai combinando as coisas por isso que a gente falou que é importante ter isso para vir dinheiro do Minha Casa Minha Vida para fazer tudo isso que é muito mais barato do que construir tudo novo e dá muito mais qualidade de vida o que mais? condições de promover a segurança da população em áreas de risco vamos lembrar pessoal? eu falei lá daqueles que moram nas encostas não falei? aqui na nossa região a gente tem um pouco de acidente a gente tem um pouco de morro por aqui não tem? então não é qualquer morro que pode ocultar porque a gente também não pode ser irresponsável a gente que faz a lei que fala assim pode ficar em qualquer lugar que se cair eu não vou estar mais aqui mesmo? não a lei ela fica um tempo maior do que a nossa existência às vezes uma lei mal feita pode produzir consequências dramáticas então a gente tem que ter muita responsabilidade com as áreas de risco e por isso que é tão importante recepcionar recursos do governo federal para enfrentar essas áreas de risco para dar oportunidade habitacional nas mesmas regiões não é tirando daqui e levando para outra área não é muito próximo daquela área ocupada que tem risco e medidas para você poder oferecer infraestrutura básica e aí eu repito o que é infraestrutura básica? água esgotamento sanitário rede de iluminação e rede de fornecimento de energia pavimentação de via e calçadas então são esses elementos e espaço para equipamentos sociais toda vez que a gente vai produzir bairro e que vai morar família tem que pensar que famílias tem crianças e famílias tem idosos então tem que ter área para educar as crianças e área para o convívio dos idosos porque sempre a gente esteve muito preocupado com as crianças e agora a gente já tem mais 10% da população já estamos chegando a 15 tem municípios que já tem 18 Santos que é um dos municípios que tem mais idosos de São Paulo e São Vicente já está chegando a 20, 22 e aí quando a família não cuida do idoso quem cuida? quem cuida? então da mesma forma que a gente tem creche para criança a gente precisa de espaço de convívio para os idosos então essas são questões que a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que deixar espaço para o setor público construir esses equipamentos sociais então também não dá para a gente construir tudo de casa que resolve um problema mas cria outros vamos lá para a próxima condições especiais o executivo essas são as questões importantes que são as condições especiais para facilitar o executivo poderá autorizar a redução do percentual de área destinada ao uso público e da área mínima dos lotes então o que ele está dizendo? a lei vai poder dizer o seguinte em São Paulo o lote mínimo era de 150 a lei diz que pode ser 125 aqui a convenção entre os vereadores como prefeito pode dizer qual vai ser o lote mínimo e esse lote mínimo pode ser menor do que o que hoje está definido na regra então para a regularização fundiária você pode aceitar em casos excepcionais lotes menores do que aquele que a lei diz poderá ser admitida em áreas ambientalmente protegidas desde comprovada a melhoria da qualidade ambiental advinda da intervenção então isso é o seguinte você calcula a qualidade ambiental de hoje e depois da intervenção o que você vai fazer? se a intervenção melhora você pode fazer então se você consegue mostrar que você está abrindo vias para passar a coleta de lixo para passar a coleta de resíduo ou para produzir um sistema de reciclagem no próprio bairro você está tendo uma melhora ambiental ao ter uma melhora ambiental você consegue autorização para regularização de todo o loteamento então isso é importantíssimo então muitas vezes essa intervenção ela é algo que a gente nem pensava então se meu bairro tiver coleta seletiva e tiver redução de resíduo eu posso ter um bairro que é melhor do que é hoje? e eu não preciso construir nada eu preciso ter um espaço para uma cooperativa de reciclagem que vai traduzir em reciclado parte do resíduo eu posso ter uma pequena usina de compostagem para pegar o orgânico e transformar o orgânico em composto orgânico que vai ser vendido inclusive que é o adubo pode ser? então isso é para a gente entender que fazer bairro não é só fazer casa fazer bairro não é só abrir rua é construir comunidade e construir regras em que a gente vai viver bem se nós fiquem imaginando que a regularização só se dá a partir do factual não a gente produz um novo regularização fundiária poderá ser implementada em etapas então não é um negócio que eu preciso fazer tudo do dia para a noite porque tem intervenções que vão um tempo um pouco maior lógico mas você realiza elas no tempo adequado e no tempo que o recurso público também chega para fazer ou o recurso que nós conquistamos com o governo federal ou com o governo estadual isso também é bastante importante você pode fasear não será exigido projeto para registro da sentença do uso campeão isso é o uso campeão isso é outra coisa importante porque muitas vezes é tão caro para o seu projeto e ele é tão contestado que você nunca consegue fazer aquilo que é inicial é conseguir a área via uso campeão que vai ser a via que ela acaba como um varal segurando todo o resto vamos entender que para a gente arrumar um lote a gente precisa da oficialização de uma via então é como se fosse o varal eu não consigo fazer roupa secar se não tiver o varal eu não consigo fazer lotes existir se eu não tenho uma via oficializada então a via que vai ser oficializada que eu vou usar o uso campeão administrativo vou usar a força do uso campeão exatamente isso é dizer o seguinte eu aqui passo o varal aqui se penduram cada uma das peças então se eu não tenho o varal eu não faço todo o resto então por isso que você tem esse elemento lançado e o uso campeão administrativo que eu falei desde o começo para vocês que é a medida mais importante que é oferecida por um ciclo que quer que aí tem que ter prefeito com coragem viu pessoal aqui eu também não vou contar a história para vocês não se o prefeito não tiver coragem de fazer o uso do uso campeão administrativo vai detonar você dá a força para ele e ele fica lá tenho medo não quero acho isso não tem que ter prefeito corajoso querendo ajudar o povo porque também se não vai ficar lá com o instrumento do uso campeão mas nunca vai usar por quê? porque as vezes quando você faz o uso campeão você pode ter uma reação do proprietário que fala assim não é meu isso daí eu não vou admitir você vai ter que enfrentar depois então é importante ter isso na cabeça tem que ter prefeito corajoso porque prefeito agora que está cheio aí no Brasil inteiro não adianta tem que ser corajoso desculpa a palavra vamos em frente legisitimação como que a gente faz com que a posse aconteça a verbação do ato de demarcação urbanística então tem um ato que demarca cada um dos lotes que vai ser reconhecido e depois de ser reconhecido vai ser dito é seu dona Maria a partir de agora está aqui papel passado é seu isso é a verbação do ato de demarcação urbanística que vai conseguir avançar o registro do parcelamento quando eu tenho o ato de demarcação eu vou registrar o parcelamento que ele produziu preferencialmente em homens da mulher já falei não serão concessionados com as feiras essa é a questão daqueles que já tem imóvel então não pense que esse processo permite alguém ter o seu segundo terceiro quarto imóvel que não vai permitir então não pensem que todo esse esforço que a gente faz permite a um malandro produzir para ele oito ou dez lotes legalizados que não vai dar então um malandro que está se escondendo para ter oito ou dez lotes não vai ter porque se tem finalidade social não dá para dizer que um vai ter oito alguém mora em oito casas ao mesmo tempo? não, ninguém aqui é califa ninguém aqui foi aceito para ter oito famílias então é um para cada um os beneficiados tem que estar vinculados àquele aquela terra anteriormente então eu não faço regularização para entregar para outro eu faço para aquele que está lá está claro isso? então não é regularizar para vender para outro é regularizar para dar a propriedade àquele que é o possuidor senão não tem efeito social se é fazer para entregar para outro não tem efeito social e o o detentor do título de legitimação da posse após cinco anos do seu registro vai ter essa revisão oficial então essa é a questão que torna definitivo o processo vamos lá a base legal isso é o que já consta da base do projeto que foi aqui apresentado a nossa constituição no artigo 183 algumas leis federais a 6.766 que é de 79 fala de área de risco antiga a 11.977 que é a última do Minha Casa Minha Vida que deu essa oportunidade absolutamente recente que foi alterada pela 12.424 do uso campeão administrativo a 6766 naquela parte que trata de loteamento e parcelamento a de registro público a 6.015 que aí é bem conhecida pela turma dos cartórios e o plano diretor do município então o plano diretor do município que aqui está sendo alterado nesse momento por conta das reis então a criação das reis aqui no município altera o plano diretor para dizer quais são as zonas especiais de interesse social que portanto pode ter a regularização então essa é a base legal que faz com que a regularização seja algo concreto que possa ser iniciado por associação de moradores como vocês vamos lá como a gente fecha próximo a gente fecha dizendo que a gente quer construir uma cidade que as pessoas de fato sejam corajosas de enfrentar a dura realidade mas que sejam orgulhosas daquilo que produziram a gente não quer fazer cidade para as pessoas se arrependerem do que produziram e essa é uma questão fundamental da gente dizer para os nossos filhos o orgulho de construir cidade para todos não para uma meia-dia que mora bem mas para todos aqueles que optaram viver na cidade porque tem o direito de ter direito à cidade então eu falo isso com muito entusiasmo porque eu sou um apaixonado por cidade não que eu não goste do campo é que hoje 85% das pessoas no Brasil moram em cidades e o grande desafio é dar qualidade à vida nas cidades então como legislador como vereador em São Paulo como amigo de vereadores aqui eu só posso dizer o seguinte vereador que não se dedica a isso não se dedica àquilo que mais importante a cidade tem porque quando a gente acerta um bairro a gente garante a escola a gente garante o posto de saúde a gente garante vida digna e é isso que as casas legislativas tem que fazer as casas legislativas na representação popular de cada um de vocês ou produz cidade decente ou não valeu o centavo que a gente pagou de imposto para eles estarem lá ou para nós estarmos aqui então é com esse entusiasmo que eu quero devolver a palavra para os nossos três vereadores agradecer o valor essa oportunidade que deu mas para mim isso é essencial para a nossa vida legislativa e política e se faz com amor não erra com a população que nos acompanha muito obrigado o entusiasmo do neto realmente a gente contagia a gente por isso que nós estamos empenhados em aprovar esse projeto na cama empenhados em começar essa grande discussão para trazer essa nova cidade construir uma nova Itapevi e essa nova Itapevi começa por isso para dar essa segurança aos moradores dela eu quero colocar à disposição da mesa Cláudio quer dar um alô deixa eu só fazer uma última eu trouxe o que a gente produzir em São Paulo é um livro que eu vou deixar dois exemplares para a nossa casa legislativa daqui chama lições da cidade são os ensinamentos que a população nos deu no ano de 2009 no ano de 2009 nós realizamos 45 audiências públicas para fazer um debate igual o que a gente está fazendo aqui e aqui está escrito o que o povo falou para a gente então vou deixar aqui na biblioteca da câmera estou trazendo dois outros que contam as histórias dos bairros de São Paulo como eles foram formados e como os 96 distritos que compõem a cidade de São Paulo cada um desses distritos com mais de 150 mil habitantes se formou e pode melhorar então também deixar dois exemplares para quem não conhece São Paulo inteiro poder conhecer um pouquinho de São Paulo pelos livros que a gente escreveu tá bom? Obrigado Boa noite a todos e a todas eu quero cumprimentar aqui começar o meu colega do Ouro presidente da nossa comissão de regularização que eu faço parte também cumprimentar companheiro vereador José Paulice Neto cumprimentar a senhora Zuleika representante educatório o doutor Henrique teve aqui também com a gente numa reunião sobre a discussão do Dendiz Reis né presidente Tininha vereadora Tininha essa principal é governadora o doutor Marcos Moleno presidente da UAP e meu amigo Teco presidente dessa casa vereadora para estar a todos vocês José vereador eu realmente eu acho que esses momentos esses debates são muito bons porque realmente a gente fica muito inspirado né quando a gente assiste uma palestra como essa eu estava falando aqui com o governador Bolô que eu acho que tem muita gente que cuida dessa coisa da reguladação fundiária que tinha que assistir a sua palestra porque realmente isso estimula a gente exercita o nosso o nosso cérebro quando a gente começa a tratar disso porque eu acho que para tratar dessa questão realmente você tem que se aprofundar no tema né e eu sinceramente eu gostei muito eu que venho eu na verdade assim eu sou um leigo mas eu gosto muito de pesquisar isso e já venho há muito tempo e também sou um apaixonado por esse tema e não só porque eu sou apaixonado por uma questão de necessidade também que eu vim para Itapevi numa situação também até de moradia e foi onde que tive condição de comprar o meio lote para morar esse meio lote que era irregular e por conta disso talvez eu até entrei na política por conta disso né e que hoje a nossa cidade carece também de toda essa legislação essa farta legislação do ponto de vista da legislação federal que hoje nós temos assim se a lei 6766 ela proibia algumas coisas né foi a Constituição Federal um artigo como você disse muito bem no artigo 183 a questão do uso campeão depois nós tivemos a lei do Minha Casa Minha Vida que de uma vez por toda deu todas as ferramentas que o administrador público precisa para poder regularizar as moradias e resolver o problema de moradia do povo né e quando eu falo que eu sou apaixonado por isso eu vou até a lei é vereador eu fiz uma frase um dia assim no momento de pensando sobre isso a disputa o que o homem precisa da terra eu fiz uma frase assim que é foi Deus quem fez a terra e as fronteiras quem fez foi a guerra né por que isso? porque a terra e a gente percebe que a disputa pela terra essa luta pela terra desde o começo desde o início do mundo né e que na verdade hoje a terra muitas vezes ela passa a ser produto de especulação imobiliária e que o povo precisa de morar e não tem a terra para morar e que muitas vezes se tem conflitos e que não se resolve nunca e daí que precisa dos governos da legislação para poder fazer isso dizer vereador Póvis Neto que nós é um momento interessante o vereador Bolor havia apresentado já na legislatura no ano passado aqui esse projeto de lei e foi um momento que pegou essa efervescência da discussão da lei de Zez aqui no nosso município e do plano da revisão do plano diretor e nós já travamos aqui uns dois ou três debates né Bolor e aí eu acho que é nessa hora que os vereadores tem que mostrar o papel dos vereadores porque o executivo ele manda a legislação aqui ele manda as propostas de lei na necessidade do executivo e cabe a nós vereadores apresentarmos muitas vezes a necessidade que a população que não chega até o poder executivo mas que nós estamos no dia a dia na rua e nós percebemos isso né e foi interessante nesse momento porque nós aproveitamos a discussão aqui do plano diretor da revisão do plano diretor pra gente discutir por exemplo aqui a questão do desdobro do desdobro que hoje não está permitido o desdobro na nossa cidade né e nós aproveitamos pra discutir isso e estamos avançando bastante nós aproveitamos por exemplo que agora nós está entrando aqui os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida da faixa de 0 a 3 que até então nós não tínhamos ainda e nós começamos a discutir por exemplo a Lei de Zeis que vem de encontro a tudo isso o projeto de vossa excelência que coloca muito bem essa questão que não é só apenas você fazer empreendimentos do Minha Casa Minha Vida porque o investidor ele vem com o interesse de ganhar dinheiro ele não vem com o interesse de resolver o problema de moradia de ninguém né o governo entra com subsídio paga uma boa parte dessa moradia mas o investidor ele não vem aqui preocupado com quem vai com quem vai morar nessa casa você está precisando ou você está comprando uma casa a mais então cabe ao poder público e daí foi onde que nós travamos o debate aqui onde a gente colocou o seguinte nós votaremos a Lei de Zeis amarrada com as questões por exemplo de áreas públicas de áreas invadidas né que nós temos diversas situações que muitas vezes doutora você tem quando se trata a questão da titularidade ou mesmo da questão do uso campeão uma área pública é diferente como disse muito bem aqui o vereador Paulo Inés é diferente de uma área privada porque a área privada talvez você resolva de forma mais prática mais rápida por conta do uso campeão né você tem mais legislação para isso você morou lá cinco anos pode ter questionamento mas fatalmente você ganha agora a área pública por exemplo não se dá uso campeão e daí você tem que usar de outras ferramentas que dá para se criar pelo poder público municipal para poder destinar essas áreas e que muitas vezes o dono Henrique levantou aqui por exemplo a questão da área pública não se trata só de uma área de uso comum tem por exemplo as áreas dos bens dominicais tem áreas que requer desavetação então tudo isso nós temos que discutir aprofundar na legislação porque senão a gente faz uma legislação banca doutor e amanhã ou depois ah eu não consigo regularizar essa área porque a lei de zezes que vocês fizeram ou vocês votaram lá não trata dessa questão então eu não posso então eu acho que esses debates são importantíssimos enriquecem muito para a gente quer dizer que eu estou muito contente muito satisfeito de participar dessa audiência porque nós podemos agilizar isso nós temos um modelo um caso aqui de reorganização vereador Ponte Neto que é o caso do Ariel e que até hoje não se finalizou a regularização do Ariel porque também na época quando se viu lá início a isso em 2002 não tinha a lei do Minha Casa Minha Vida isso não se finalizou até hoje e que hoje você olha só 12 anos depois as pessoas ainda não tem a titularidade e que diante da lei do Minha Casa Minha Vida se a gente transfere isso na legislação municipal e se a gente faz uma a gente regulamenta toda essa acabou de legislação federal que nós temos nós podemos fazer um processo desse em um ano dois anos em um ano dois anos nós podemos fazer isso então dizer que eu quero finalizar aqui não quero me estender muito muito contente eu acho que eu que venho pesquisando isso há muito tempo eu fiquei muito contente mesmo pela explanação de toda essa de demonstrar pra gente muitas vezes da certeza que a gente tem revolu que muitas vezes nós travamos aqui nós somos uma voz muda né Timinha tem que ser aqui uma voz muda deve eu me lembro aqui quando a vossa excelência sancionou a minha lei da numeração oficial que era tão simples e você tem aqui um dia desse que é uma forma de regularização também das pessoas e que na época eu tinha pessoas contrárias a uma ideia minha de regularização de número oficial né e as vezes tem tanta coisa tão simples que você pode fazer pelas pessoas e que muitas vezes a gente se torna uma voz muda aqui nesse parlamento aqui nessa casa a gente se torna uma voz muda mas quando a gente percebe que nós estamos no caminho certo que esses debates que nós fazemos aqui nós estamos convictos que isso é certo e que a gente assiste aqui uma palestra como essa que vossa excelência nos apresentou aqui a gente fica mais impuído dessa convicção dessa certeza e nos nos reforça mais nos argumentos de ter que ser da forma que nós queremos que saia dessa casa tininha e pulou a lei de Zez da forma que nós queremos ela vai ter que sair da forma que nós estamos propondo aqui e nós não vamos aceitar de fora nenhuma que ela não seja da forma que nós estamos propondo aqui e nós vamos e eu acho que isso é a certeza até que nós temos que passar para nossos colegas vereadores de que nós não estamos errados nós estamos certíssimos então eu não quero estender então eu só quero agradecer e dizer que estou muito feliz muito contente mesmo de ter participado dessa reunião e aí Boloro o projeto aqui de vossa excelência da Tininha da bancada do PSB do Acdemes e o Boloro na época marcou uma reunião em São Paulo e eu infelizmente não pude participar eu sou muito interessado nesse tema mas não pude participar mas tive o prazer de estar acompanhando a sua palestra aqui nós temos essa questão que nós sabemos da iniciativa de quem pode ser do legislativo ou do executivo então esse projeto na verdade ele ainda está parado aqui por conta desse questionamento né Boloro mas de qualquer forma ou seja de iniciativa do legislativo ou do executivo o debate está colocado na mesa o debate é esse não pode ser uma legislação inferior a essa ela pode ser melhor do que essa pode alguém aparecer e apresentar alguns pontos algumas coisas para melhorar porque um projeto desse quando ele chega nessa amplitude ele já passou por diversas discussões ele já foi a campo né então não tenho o que dizer que um projeto desse não pode ser aprovado né não tenho o que falar só para finalizar mesmo estou muito contente e muito mais firme nessa luta que a gente faz aqui Boloro e vamos caminhar junto com isso muito obrigado boa noite a todos quero parabenizar que meu companheiro de partido Boloro pela iniciativa do projeto eu acudense encabeçamos junto com ele mas ele teve a iniciativa de tocar isso daqui para frente pode-se eu tenho certeza hoje eu tinha dúvida mas eu já tenho certeza que esse projeto ele só vai sair no papel ele só vai acontecer em Itapevi por conta dessas pessoas que estão aqui hoje porque sem vocês aqui a gente não tem outro caminho não tem isso você sabe a parte disso e hoje com a ajuda de vocês nós vamos tocar esse projeto para frente quando o Boloro apresentou esse projeto me veio uma pessoa na cabeça e essa pessoa está aqui você já sabe que é você né a Rosinha de São Carlos sabe por quê porque eu fui na casa dela há muito tempo já e quando ela me convidou para entrar foi uma dificuldade para chegar até a porta da casa dela nós passamos acho que pela frente de várias casas né Rosinha e eu falava assim mas cadê a sua rua não tinha rua não tem rua pode-se não tem rua então assim a primeira pessoa quando eu vi esse projeto foi você que veio na minha cabeça foi aquelas pessoas de ver o sofrimento que vocês passam então assim através desse projeto isso pode se tornar realidade então eu quero muito agradecer o Póris por estar aqui com a gente por ter dado essa palestra dizer para vocês terem calma um pouquinho que nós já vamos liberar para vocês fazer perguntas porque nós temos certeza que vocês estão aí cheio de dúvidas mas nós vamos liberar vocês vão poder fazer as perguntas para a gente e agradecer agradecer a presença de vocês muito obrigada mesmo vamos ouvir também o nosso presidente da UAB o Dr. Marcos Moreno boa noite boa noite a todos boa noite a todos boa noite antes de tudo quero agradecer o convite quero agradecer pessoalmente o Dr. Eduardo Freitas que me procurou dois dias seguidos e ele insistiu quando eu estivesse aqui obrigado Flodinho só preciso agradecer os meus amigos de mesa porque nós somos amigos mais do que amigos nós somos itapevienses nós conhecemos os quartos Itapevi e eu posso dizer assim com alegria que eu sou um pouco do parque suburbano um pouco do centro da cidade meus avós chegaram lá 60 anos atrás se passaram todos os problemas de regularização eu presenciei de alguma forma até depois de formado quando meu avô faleceu nós fomos fazer o inventário dele era um dos poucos que tinha escritura no parque suburbano até foi uma surpresa para o pessoal do Cartópolis porque ninguém tinha e hoje uma grande uma grande eu não tenho conheço São Carlos conheço Bela Vista assim como conheço Itápolis Tor Cardoso que por causa dos vereadores aqui tem uma estrutura melhor hoje mas são mais de 20 anos de trabalho por mim desde o seu pai até hoje então a gente sabe o que é Itapevi independentemente dos relacionamentos da amizade a OAB se coloca à disposição da comissão para ajudar na questão jurídica tem as assessorias tem o pessoal que está envolvido com esse projeto o vereador pode se tem um sentimento de entusiasmo entusiasmado é estar repleto de Deus a tradução da palavra e Deus no sentido de energia então ele está repleto de energia ele quer trazer isso para a gente e tal eu só fiz dois apontamentos aqui que eu vou lembrar que vem de encontro com o projeto há muitos anos um empreendedor imobiliário aqui da cidade falou assim o sonho de quem mexe com o loteamento é construir uma cidade só dele o jeito que ele acorda e imagina mas se ele não tem essa possibilidade ele quer tentar melhorar a cidade que ele escolheu para morar e para trabalhar é verdade mas a gente sempre acredita que é essa intenção então hoje o que a gente busca os instrumentos urbanos o endereço que o vereador acabou de falar eu sou advogado de empresa eu sei a dificuldade de contratar um funcionário porque o endereço dele é incompleto não tem CEP não tem CEP não tem número então a gente presencia isso então é uma sequência de não você acaba até chegando na geração do emprego nessa dificuldade e a outra que eu vou mencionar aqui é justamente esse espírito para que fazer o novo se a gente tem que corrigir muita coisa que está aí para que fazer uma casa desculpa o termo zero quilômetro se nós precisamos da nossa rua da nossa iluminação do nosso esgoto e nós já moramos aqui há mais de 15, 20, 30 anos às vezes então o deputado o vereador conta com a gente a câmara conta com a gente o espírito da lei é esse aí mesmo é tentar transformar o que já existe em algo real que todo mundo reconheça que sua carta chegue até lá que o seu telefone seja instalado que não precisa ter o gato net ou assim por diante então nós estamos aqui mais uma vez obrigado pelos convites e eu não poderia faltar porque o tema é muito bom e é muito interessante obrigado boa noite antes de abrirmos para as perguntas e o tempo da situação pessoal boa noite boa noite boa noite a todos eu quero aqui cumprimentar a mesa de trabalho o vereador honor a Tininha o Anto Denis também que é autor dessa link que não está aqui presente o vereador Cláudio Dutra e dizer Cláudio o quanto eu sei que você é interessado por esse tema o quanto você luta e já lutou para regularização judiária para realizações pela questão da mineração oficial do projeto que você encabeçou e trabalhou muito e o seu trabalho como o trabalho do Bolor da Tininha e do Aquidens eu tenho certeza que vem desde a época do Bolor do seu pai do seu Toninho Tupique prestigia aqui também que foi um grande vereador nessa cidade seu Toninho eu tenho certeza que quando o senhor legislava aqui nessa casa e depois passou o bastão o bastão do Bolor que vem fazendo também uma grande maestria esse trabalho o senhor já era cobrado pela população sobre a questão da titularidade da regularização e esse projeto vem de conta num momento importante então vem de uma cidade jovem pós 55 anos uma cidade muito acolhedora uma cidade que acolheu as pessoas uma cidade que cresceu mas que cresceu desordenada né Claudio uma cidade que teve o seu crescimento desordenado e hoje graças ao esforço principalmente do vereador Bolor como a Tinha falou que foi atrás que buscou as informações do gabinete do Policineto que já está nesse trabalho na maior cidade da nossa federação que é a cidade de São Paulo que tem feito esse trabalho na favela de Paraisópolis que eu acho que tem a dimensão de habitantes de Itapeli um bairro de São Paulo e que deu toda a atenção para o vereador Bolor que cabeçou e que trouxe esse projeto de lei parabéns o projeto é rico em todo o seu conteúdo porque ele vem trazer acima de tudo para essa população que está aqui a dignidade de ter a titularidade da moradia a possibilidade como o Policineto deixou claro aqui e eu desconhecia de trazer através do Minha Casa Minha Vida que tanto tem difundido pelo Brasil e dando a possibilidade da moradia popular Cláudio para que a nossa Itapeli quando a gente chega nos pontos altos e olhamos as edificações nós vemos lá na sua maioria se não na totalidade as casas sem o reboco só com os tijolinhos de barra e com essa lei aprovada o recurso de Minha Casa Minha Vida vai trazer a condição como o Policineto deixou aqui de dar um acabamento de terminar essas casas de dar dignidade para essa população que tanto necessita então eu fico feliz de estar aqui hoje nessa audiência pública ter esse projeto tão importante e muitas vezes a gente já eu fui vereador com você tinha oito anos e muitas vezes a gente discutia e tentava buscar projeto de lei de iniciativa de vereadores para que mudasse a qualidade de vida da nossa população e muitas vezes ficamos amarrados por quê? porque o vereador não pode fazer nenhum tipo de projeto de lei nessa casa que gere despesa para o Poder Executivo esse gera receita é verdade esse gera receita esse gera legalidade esse dá a condição do cartório desenvolver o seu trabalho na cidade de Itapevi esse tem a parceria da OAB que representa aqui também a população de Itapevi e parabéns doutor o senhor representa com maestria naquela casa e está aqui hoje nessa noite mostra a intenção que a OAB tem juridicamente de ajudar e de auxiliar Valor fico feliz de estar aqui nessa noite parabéns pelo seu trabalho parabéns pela sua luta uma luta pelo povo da nossa cidade principalmente a população mais sofrida a população que busca respostas todos os dias aqui nessa casa e essa é uma grande resposta esse projeto hoje que foi intencionado pelo Valor pela Tininha e pelo Acdenes ele passa a ser hoje projeto de lei dos 17 vereadores dessa casa e eu tenho certeza que conhecendo cada um dos senhores vereadores aqui um projeto de lei desse ele tem que ser discutido ele pode ser alterado em algumas coisas aqui mas é um projeto muito completo um projeto que foi bem estudado um projeto que foi trabalhado pelo vereador Paulice Neto e eu tenho certeza que será aprovado aqui por unanimidade porque essa casa vai estar fazendo o que o povo aí na rua cobra e pede e eu quero deixar aqui pra finalizar que toda vez que o vereador de São Paulo o Pauloice Neto passa aqui por essa casa ele traz a motivação ele nos levanta ele carrega a nossa bateria então né obrigado por mais uma vez você estar aqui como vereador você tem feito um grande trabalho por uma grande cidade do nosso estado que é a nossa São Paulo nossa querida São Paulo mas eu tenho certeza que a partir do ano que vem como deputado estadual você vai poder contribuir e trabalhar muito mais porque você não tem hora não tem dia você é movido pelo trabalho como deputado estadual você vai poder trabalhar muito mais não só pra nossa Itapevi mas pra toda a nossa região metropolitana obrigado por você estar aqui nessa noite e por trazer essa rica palestra pra nossa população boa noite a todos a gente tá dando risada aqui ó porque o João tá ali falando é verdade o João tá desde manhã lá em Perú e meio aqui pra Itapevi ainda a Débora também a Débora também tá dando com o Neto desde manhã então realmente é movido ao trabalho e a gente tem como um exemplo pro nosso estado o Polis que é hoje uma das pessoas mais preparadas do nosso estado queria agora se alguém tiver alguma pergunta fica aberto o microfone pra vocês aproveitar o Neto daqui a pouco tem que sair correndo que vai pra outro evento ainda hoje mas vamos aproveitar pra gente já lucidar as dúvidas boa tarde meu nome é Bruna eu sou do Jardim Ruth eu queria saber se esse projeto também a nossa comunidade ali do Canaã também vai fazer parte desse projeto e né porque que nem vocês falou né que a gente precisa de como é que se diz saneamento básico e tudo mais né e eu queria saber se a gente tá incluindo também esse projeto ou que vocês né ou que qual a gente qual projeto que tem para nós né ali da Nova Canaã do Jardim Ruth mais uma pergunta é desculpa o nome é Bruna 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 esse projeto é justamente pra comunidades como a Nova Canaã esse projeto é pra isso é pra regularizar essas áreas que foram ocupadas de forma irregular assim como nós temos aqui como foi falado o Vitápolis hoje é um bairro onde minha família reside desde que nós chegamos aqui na Pequim é um bairro que é totalmente irregular que existem as moradias mas poucas pessoas tem o título de propriedade hoje Vitápolis não é dessa estrutura básica né hoje já é um bairro profundo disso mas ninguém tem a totalidade dessas dessas casas né que estão nesse sistema então esse projeto é justamente pra comunidades como o Lava Canaã como o Jardim São Carlos que a Tinha citou aqui como é a Vila Joia como a comunidade lá do Cardoso uma parte do Cardoso como a parte do Mago Itá então é realmente é pra essas comunidades que necessitam dessa regularização é pra isso que é o projeto deixa eu ajudar um pouco o Canaã por leitura bíblica é a terra prometida e se é a terra prometida ela é uma das primeiras que precisa recepcionar regularização então eu falo isso porque lá em Tênis que é uma área onde eu vivo na região oeste de São Paulo lá nós temos o nosso Canaã e o Jardim Canaã e lá foi a primeira ocupação de toda de toda a a a o círculo em Anguera então o os nossos vereadores aqui com razão falam da questão do tempo o que é fundamental aqui é a gente conseguir estabelecer como o prefeito primeiro aprovar eu vou dizer uma coisa a gente não tem questão difícil de iniciativa por uma questão objetiva a legislação urbanística não foi dada ao executivo iniciativa exclusiva então se tem algo que a gente foi estudar muito por isso que o projeto que a gente apresentou na Câmara já é lei sancionada a questão fundamental do direito urbanístico não reservou ao chefe do executivo iniciativa exclusiva está sancionada já é lei já está regulamentada já está funcionando então essa é uma questão superada mas tem algo que vai além de ter a lei e ter a regulamentação que tem a vontade de implantar cada um dos projetos essa é uma questão definitiva é vontade popular de vocês se organizarem e vontade do executivo que dá consequência à organização de vocês então isso é absolutamente fundamental eu acho que tem que fazer a leitura para o território que isso tem que estar muito aprovado às vezes então o debate dizem que vocês têm que definir as áreas e os períodos das vezes não dá para fugir disso então tem que dizer os períodos específicos de vezes não esquecer na hora de definir os períodos de vezes a área acessória ela para desadensamento para como no como chama a moça que você falou que você foi visitar a gozinha de São Carlos se não tem rua tem que fechar a área sobressalente na vez para acomodar a parte dessa população para abrir rua então eu vou repetir não é porque não tem rua que vai fechar o bom barco sem rua vai ter que ter a rua só tem que ter a área que vai servir para construir as unidades habitacionais daquilo que não tem se deixado para as casas e isso tem que dar um projeto senão não adianta depois então quando for definir genes não é definir só o perímetro onde as pessoas estão morando você não faz barco onde as pessoas só moram porque as vezes falta muita coisa então na definição de genes tem que ter área sobressalente tem que ter área acessória tem que ter área sobrando tá bom é uma pergunta na rua Balguim eu queria saber de vocês uma coisa no caso como teve muita rua feita lá e ficou pela metade certo então como no caso onde eu moro uma ambulância para entrar lá dar trabalho certo lá um VIP se for no mercado para comprar o VIP não quer entrar aí vários vereadores entrou lá só a promessa a promessa a promessa e até hoje não teve nada nem iluminação a gente tem que usar gato em tempo de queimar os aparelhos da gente a gente dá trabalho dá trabalho sai trabalho sai para ir trabalhar para ter o benefício lutar pelo pouco que a gente tem que conquistar e só o vereador vai mesmo porque a eleição vai lá só e promessa vai ver e promessa e a metade também só o lixo não vai até a porta da gente então eu queria saber que você desse projeto aí como vocês explicaram aí é bonito é ótimo mas pretende demorar quanto tempo e só vai ficar só no papel e vai esquecer da gente lá agnaldo agnaldo né é do ruti também deixa eu tentar explicar uma questão para o agnaldo que é que é bastante importante a gente não pode ter relações nem hipócritas nem mentirosas e eu sempre falo isso para todas as comunidades que eu ajudo lá em São Paulo e ajudo enquanto ser humano aí não é uma questão quando você vê injustiça você tem duas formas de reagir com ela ou fecha os olhos e é um canalha ou se associa aquilo que não está certo e tenta mudar nem sempre sozinho a gente pode tudo mas separado a gente não vai conseguir nada você acha que quem está aqui está contra você ou com você? está com a gente está com você então quem está aqui está querendo ajudar mas tem gente que não está querendo ajudar e a gente tem que ser sincero também então tem gente que não tem interesse em ajudar o povo tá então se tem uma questão que a gente tem que deixar muito claro é que isso é papel só o que a gente está falando aqui da lei a lei só é papel só que é papel que gera direito mas é papel e você tem toda a razão se não tem homem com coragem para transformar papel em direito e direito em justiça não adianta nada não adianta nada mas sem o papel não vai produzir nem o direito nem a justiça então a gente precisa do papel então a primeira coisa é então tem uma tramitação na câmara os 17 vereadores tem que aprovar o projeto porque esse daqui é um projeto de lei o projeto de lei vira uma lei a lei tem que ser sancionada para o prefeito o prefeito tem que se comprometer isso gera o direito para cada um dos bairros para cada um das ocupações que alguns tratam por comunidade outros tratam por favela vai ter que ter um projeto mas não é mais projeto de lei aí é o projeto de como o bairro vai ficar aí vai ter que ter trabalho de vocês como vocês de entender onde vão estar as ruas porque isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça se não a gente acha que aprovou o projeto está tudo renovido não está aprovou o projeto a gente tem o direito para arrumar o bairro e esse direito tem uma consequente oportunidade ele pode gerar financiamento do Minha Casa Minha Vida para o dinheiro chegar mais rápido e o município não tem dinheiro para tudo e a gente sabe disso também então tem bairro que não tem rua que é tudo de barro tem bairro que a iluminação e a energia não é regular então queima a nossa televisão a nossa geladeira então o que ele está falando para ninguém enganar ninguém a lei tem que ser aprovada é projeto ainda o prefeito tem que sancionar e a partir da lei ali você já pode começar a regularizar os loteamentos que pode ser favelas que pode ser áreas irregulares loteadas mas esse trabalho de já começar a fazer o que está na lei que é fazer o desenho e a limitação da área isso já pode ser começado a fazer desde já a Câmara pode fazer um esforço de dizer o seguinte a Câmara quer assumir o papel protagonista disso nós vamos nós Câmara vamos aqui contratar apoio técnico para começar a fazer isso dá para fazer então tem coisas que você pode começar a fazer já que você começa a enxergar o passo sendo dado é diferente da mentira que tem perna curta que eu sei o que é isso é diversas pessoas passarem no bar ou passarem na favela e dizem não depois que eu for eleito eu vou fazer depois que eu sei como é isso mas está dizendo de uma outra forma de uma forma que você tem consequência mas não vai ser só nós que vamos ter que fazer não vai ter que ter a sua participação e ela é fundamental então tem passos primeiro o que é projeto tem que virar lei o prefeito tem que sancionar paralelamente a isso tem muitas atividades que as associações de moradores já podem começar a fazer e isso os vereadores podem se reunir para esse apoio técnico já começar a ser feito desde logo que pode ser só os vereadores ou os vereadores com o prefeito a gente tem feito isso muito lá em São Paulo então dá para a nossa equipe técnica lá de São Paulo combinar com os vereadores aqui para isso já começar a ser feito já para inclusive vocês veem que de fato tem alguma coisa acontecendo e não só papel tá bom? Zé Bernardo que é assim daí eu falo como vereador porque você falou uma coisa interessante os vereadores só vão lá pedir voto e às vezes tem vereador que só faz isso mesmo e não quer dizer também no generalismo que não são todos eu quero para você que eu não faço isso até porque e eu tenho certeza que quem está aqui não faz também um insurdo perguntando por favor necessito de um intérprete de Libras para que eu possa ter acesso a todas as reuniões da Câmara municipal por meio da Libras que é a linguagem de sinais peço que nas próximas reuniões esse profissional esteja presente para atender os surdos é importante o que ele está dizendo depois o Bolão pode explicar que está acontecendo algo não é Bolão? é isso vamos explicar bom primeiramente boa noite a todos meu nome é Wesley sou conhecido por alguns aqui como Batatinha sou do bairro do Areião como citado pelo vereador Cláudio Dutra e assim eu não vim aqui para fazer alguma pergunta eu vim para fazer um agradecimento pois o nosso bairro o Areião hoje tem uma qualidade de vida pois antigamente não entrávamos com um carro dentro do Areião na minha rua mesmo a gente abria a porta e dava de cara com um rio e hoje a gente tem a qualidade de vida de pisar no asfalto um asfalto que foi tão querido pela nossa população pela população do Areião então eu tenho certeza Bolão que com os seus projetos os projetos de todos os vereadores da bancada do PSB e dos demais vereadores vão tornar mais qualidade de vida ainda não só para o meu bairro como o bairro de todos aqui presentes e assim a Coab o Areião e os bairros agentes ali tem muito a agradecer ao Bolor a Tininha ao Aquidênis ao Teco que foi vereador na administração passada e foi um baita vereador o meu muito obrigado a todos os vereadores que juntos nós construiremos o Areião um bairro cada vez melhor mas não só o Areião todos os bairros com a esperança de termos um futuro melhor muito obrigado e boa noite a todos como vocês podem ver acho que 60% 70% mais ou menos das pessoas que estão aqui são moradores do Jardim Rute a minha pergunta é que tem mais ou menos um ano e pouco que nós recebemos um papel no mês de março recebemos papel um comunicado que uma de uma reintegração de posse segundo uma oficial de justiça bateu em nossas portas se apresentando como oficial de justiça dizendo que estariam entregando esses papéis pra gente que a gente teria 15 dias pra estar recorrendo a um advogado pois eles estariam refazendo essa reintegração de posse pra tirar os moradores ali do Jardim Rute a nossa pergunta é que eles disseram nesse papel que ali no Jardim Rute a nossa situação é situação de risco porém na rua que a gente mora não é aos nossos olhos não é situação de risco eles alegaram também que a nossa água é água suja que nós não temos água canalizada como que eles provam isso sendo que a Sabesp mesmo canalizou a água pra gente temos o Isep na rua não passa correio eles entram ali quando acontece de chover e danificar a rua eles entram eles jogam pedra na rua pra poder arrumar a rua fazer um tapa-buraco né na rua só e só que até aonde a gente mora não chega quando acontece de faltar água mais de duas semanas eles mandam um caminhão-pipa pra abastecer as caixas como que vão fazer uma reintegração de posse aonde a gente mora segundo eles que a nossa situação é precária se eles nos abastecem e quando fomos até a prefeitura perguntar o porquê a reintegração de posse na prefeitura disseram que era pra fazer uma escola como que é pra fazer uma escola sendo que área de risco e eles também outros alegaram que nem sabiam do caso fomos até o fórum e no fórum o processo está lá né tem um processo em relação a isso lá no fórum está lá e está corrindo esse processo então a gente queria saber assim como que o Jardim Rute entra nesse projeto de vocês sendo que pra nós já está mais da metade do caminho andado sendo que nós já temos nossas casas construídas temos água termos CEP só falta o que vocês nos ajudarem a entrar pra melhorar a nossa rua nós temos nós aprovamos na legislatura passada aqui um projeto onde obriga a câmara a transmitir tanto as sessões como todas as reuniões em língua de libras não tivemos a boa oportunidade de contratar ainda essa pessoa mas o presidente da câmara queria até que justificar hoje ele não está presente na sessão porque ele tinha um compromisso já marcado há bastante tempo então ele não pôde faltar contra isso mas teve toda a infraestrutura pra gente poder fazer essa reunião hoje e dizer que ele já está na terça-feira nós vamos votar uma mini reforma administrativa na câmara e a partir eu acho que de junho já está no concurso público para a contratação de um tradutor de língua libras pra acompanhar todas as notícias e só pra entender essa área do Jardim Ruti que ela me falou é uma área pública é isso? é uma área pública que foi ocupada e é isso né? é uma área verde do da região é isso? do loteamento que tem uma uma das perguntas aqui acho que falava exatamente isso eu vou percorrer um pouquinho como muitos de vocês escreveram eu vou percorrer um pouco as filipetinhas porque aí fica um pouco respondido os questionamentos que estão fazendo a Patrícia fala da rede de esgoto e da legalização da casa os projetos de regularização fundiária eles tanto permitem a Sabesp entrar pra fazer a oferta regular de sistema de esgotamento como de oferta de água então vamos entender que parte do processo de regularização fundiária autoriza a concessionária a entrar pra colocar então é só pra ficar claro pra gente que dentro do processo de regularização parte dele é a premissa de você não só permitir como exigir a entrada da concessionária pra oferecer regularmente o serviço de saneamento o Gerson pergunta quando começa é aquilo que eu falei pra vocês tem um período ainda de aprovação do projeto aqui na Câmara mas parte das 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 condições mínimas já podem ser iniciadas pela organização popular então vamos entender quando se abre pra organização popular uma parte desse trabalho tem que ser feito pela organização do bairro quero ter endereço então aqui é manifestando o desejo a Jaira de Almeida falou que quer ter endereço foi o que o pessoal falou a importância que a regularização fundiária é porque ela anuncia o imóvel que se mora então não é a quarta a quarta porta da tal Viela é a rua X do Merutal a Rosineide ela pergunta qual o andamento então é fundamental ter pressão popular para o projeto desaprovado rápido isso aqui eu não estou falando porque não confio nos veigadores é que um elemento fundamental da lei é ter participação da sociedade então não só a presença hoje mas a presença em diversas etapas desse projeto quando o projeto for ser pautado para ser votado todas essas questões ou vocês virem aqui na casa num dia de sessão para pedir para o presidente pautar isso é fundamental mas aí é a articulação de vocês vamos lá quando acontece a sessão aqui então vai marcar uma terça-feira aí vai juntar todo mundo e vai vir aqui pedir com cartaz do presidente pauta o projeto 55 que a gente quer ver aqui rodado quer ver os vereadores debater e quer ver votar esse projeto ele vai valer só para aqueles lugares que já estão mais ele vale para tudo que não está regularizado fundiariamente você pode ter um bairro completinho com tudo tudo o bairro já está com rua já está com calçada só que ele não finalizou o processo de regularização é que é diferente um bairro que já tem toda a estrutura que você pega a legislação e a legislação serve só para acelerar o processo cartorial processo burocrático e o outro que é você desenhar o projeto para receber financiamento do Minha Casa Minha Vida para fazer a rua para fazer a calçada para iluminar mas isso não quer dizer que um segura o outro cada um corre no seu tempo então aquele que falta só a questão do cartório vai lá para o cartório aquele que precisa de recurso federal vai fazer o projeto vai entrar lá no Minha Casa Minha Vida aquele que com recurso do município consegue só com recurso do município corre com recurso do município qual é o grande problema é que sem esta esse modelo legal tudo fica dependendo de uma decisão só do prefeito e do secretário de habitação então quando o secretário de habitação e o prefeito resolvem fazer um projeto para uma favela e transformar num bar é que alguma coisa vai acontecer aqui a gente está dizendo que o projeto abre a possibilidade da associação dos moradores realizar tudo isso e aí você não pode você pode fazer tudo isso sem precisar de um detalhe do prefeito você vai lá faz um projeto você vai lá aprova um projeto você vai lá para o governo federal o Minha Casa Minha Vida você não precisa do prefeito para fazer construção de Minha Casa Minha Vida na cidade se o empreendedor vai lá e compra o lote e constrói ele compra, vende e não precisa nada do prefeito o prefeito vai precisar autorizar só o prefeito autoriza aqui é a mesma coisa então ele está dizendo que a gente abre a possibilidade de todos realizarem algo que hoje está limitado a um funilzinho desse tamanho então para todos aqueles que falaram do tempo encurta muito o tempo porque você tem uma série de novos atores você pode as associações podem fazer empresas podem fazer associações técnicas então você tem lá o escritório modelo da PUC que é um grupo de engenheiros e arquitetos que atua nisso pode fazer você tem o escritório modelo da U que pode fazer você tem institutos instituto polis instituto pela democracia das cidades que eles ajudam comunidades a se organizar para isso também pode fazer então a ideia é democratizar a possibilidade de resolver o problema e não ficar sempre dependente do prefeito por isso que infelizmente e na minha opinião agora a menor parte alguns vereadores ainda usam esse poder para dizer o seguinte se votar em mim eu sou amigo do prefeito vai conseguir fazer e não é verdade hoje a gente quer dizer o seguinte o povo organizado pode fazer independente daqueles que não querem que seja feito ou querem escravizar o povo para sempre ficar votando um no outro essa é a questão essencial boa noite meu nome é Suzana eu gostaria de saber porque eu falo das ruas e de tudo só que lá onde a gente mora tem bastante pedra e nem todo mundo quer ajudar em nada tem mais lixo um monte de coisa esgota a seu aperto você tem algum projeto para isso? tá vamos lá entender se o povo não se ajuda ninguém consegue ajudar a gente combinou aqui ser muito sincero não é? a gente combinou de ser sincero se o povo não está disposto a se ajudar não é o vereador ou o prefeito que vai conseguir convencer as pessoas de não jogar lixo na rua então essa é uma questão fundamental a organização de vocês é fundamental é lógico que você vai poder continuar contando com o apoio dos vereadores e solução para isso independente da ausência ou presença da organização é que se a organização da população é maior está mais próximo do resultado positivo não adianta a gente pensar o inverso então por mais gente que nada queira fazer alguns que querem fazer tem que se juntar a prova disso é que você está aqui e junto com você tem outros esses que vieram tem que se juntar para começar a funcionar pedra pedra tem muito canto pedra não é impeditivo agora é lógico se você está no morro tem muita pedra e é área que tem risco todo município está obrigado agora a fazer um mapa de risco hidrológico que é da chuva e geológico que é do solo então o município vai ter que contratar ou o IPT o Instituto de Pesquisas Tecnológicas ou vai ter que contratar Falcon Ball para dizer o seguinte onde estão as áreas de risco que ninguém pode morar se você não mora em uma área de risco a pedra que tem lá pode ser removida não tem problema mas isso tem que ter investigação técnica não dá para eu falar daqui que a pedra que está lá pode ser tirada porque eu não tenho competência técnica nem conhecimento para isso por isso é importante a gente estar muito junto então você que veio e está disposto a melhorar onde você mora tem que juntar com os vizinhos que estão tão dispostos quanto você e vou falar com muita sinceridade não dê bola para o vizinho que não está engajado ainda porque quando ele começar a enxergar o resultado ele vai se engajar envergonhado envergonhado então essa é uma questão importante se a gente fica pensando mais no outro que não está com a gente do que naquilo que a gente pode fazer com quem quer esquece o que não quer uma hora esse vai querer mais do que a gente e às vezes até envergonha de ter avançado tanto que aquele não ter feito nada importantíssimo uma última pergunta pode ser porque o pessoal está com compromisso então fala no bairro o nome do pessoal boa noite eu moro no Jair de São Carlos eu moro em um lugar onde não tem nome na verdade o nome está emprestado de outra rua que seria um lugar do Atilapia onde por sinal o bolor assim em cima e pôr lá pra gente a ladeira e ele falou que pra fazer a estrada tem que ter lugar lá onde a gente mora o lugar onde a gente desce pra chegar nas casas se tiver dois metros de largura é muito aí eu queria saber o que vocês vão fazer pra gente se tiver efeito a gente tem lugares que a gente sabe que não dá pra abrir ruas tem que ser vieras tem que ser escadas como a gente tem algumas comunidades que já tem essa questão então tudo isso vai depender do que a possibilidade que a gente tiver a nossa intenção aqui pode se falar realmente mas a nossa intenção é causar o menor trauma possível ou seja é evitar que as pessoas saiam dos lugares onde elas estão morando é evitar que as pessoas que já tem uma vida em comunidade ali e a gente não quer isso a gente quer na verdade que melhore a qualidade de vida das pessoas então pra isso nós vamos trabalhar juntos com vocês com a prefeitura com os cartórios com a OAP pra tentar isso de uma maneira que seja o menos traumático possível e se houver necessidade realmente de serem alocadas algumas famílias em alguns lugares que essas famílias tenham locais os mais próximos possíveis pra que seja menos traumático só respondendo a pergunta eu não lembro o nome Valdirene Valdirene então essa questão do RUT é uma área pública e o Cláudio já colocou aqui nós podemos interferir vamos interferir realmente nisso o que acontece é o seguinte o que aconteceu muito no passado e acontece hoje é que essas áreas foram deixadas as famílias se instalarem ali e essas famílias constituíram famílias ali tem as suas moradias e nós não vamos permitir enquanto legisladores enquanto vereadores que se faça de uma maneira o que vocês querem fazer hoje que é retirar essas famílias então nós não vamos permitir isso nós vamos estar de ombro a ombro com vocês pra tentar arrependar essa situação você está falando de processo judicial inclusive lá então vamos nós temos aqui na cama a possibilidade de advogados inclusive se vocês necessitarem que a gente auxilie vocês com isso pra que a gente possa até tomar pé nesse processo e saber o que a gente pode fazer já tem sentença vamos combinar vamos combinar uma coisa eu vou terminar de ver só as pessoas que falaram acabou usando o microfone mas ela falou exatamente isso do tempo e das preocupações o Oswaldo fala dessa questão de regularizar o pedaço de terra dele é exatamente isso que o projeto quer trazer o Zé Lourenço fala da preocupação dos acessos ele fala que ele está em uma área acidentada aí é projeto que vai definir isso nem tudo é rua viu pessoal então a gente fica imaginando que tudo é rua nem todo mundo quer viver dependendo do carro então não precisa também imaginar que todos os bairros tem que ter rua pra tudo então você pode ter acesso a casas via escadrões bem organizados de forma que as pessoas cheguem de maneira equilibrada de maneira segura que tenha também rampa pra aquele que tem mobilidade reduzida então vamos entender que nem tudo precisa de rua mas você tem que ter rua pra uma mínima circulação de serviços essenciais pra entrar uma ambulância pra entrar um carro de serviço de coleta de resíduos então essas coisas tem que estar na nossa cabeça Silene falou também da questão do tempo que pode levar a questão do russo ela falou que ela mora num barraco pra não precisar pagar o aluguel a Janaína fala que esse na opinião dela é o maior problema que tem aqui na região e ela diz que Jesus é fiel e a gente não tem dúvida disso o Ebenezer fala da dificuldade que a população atravessa do quanto é importante cumprir prazos então quando você montar um processo e montar um projeto você ir cumprindo esses prazos então isso é verdade é definitivo isso a Maria Santos fala pede por favor pra isso acontecer rápido e que tem que deixar áreas livres então ela fala da importância de deixar áreas livres a Marisa fala que é muito boa a questão da regularização e pede pra que isso aconteça o mais rápido possível alguém não falou o nome mas falou que o palestrante falou de metragem e que o terreno dela não tem metragem regular na frente é menor atrás é maior não tem problema nenhum então quando a gente fala de metragem é que o projeto tem que definir a metragem de cada um dos rots e isso tem que ser preciso isso não quer dizer que a frente tem que ser igual ao fundo que tem que ser igual a um lado ou igual ao outro pessoal então vamos esquecer essa questão de ser quadrado ou retangular o lote não é isso mas que o desenho tem que refletir exatamente aquilo que está lá senão depois o cartão não consegue registrar então não tem problema se é maior do lado menor do outro menor na frente maior na frente não tem problema nenhum o Gilson quer saber se o bairro do jardim acho que é Dutra também pode ser regularizado todos os bairros são regularizáveis mas você precisa ter o estudo técnico para isso mas todos os bairros são regularizáveis não é regularizável aquilo que ou está em área de risco ou está em área que não pode ser edificada então vamos dizer se você está dentro de uma app de uma área de proteção permanente que é aqueles 20 metros do bode não pode mas não pode porque se chove carrega a casa então não adianta regularizar onde se chover a água vai carregar não pode estar em área em que o solo é frágil e se chover também vai cair então vamos entender que não pode regularizar tudo mas tudo que pode a lei vai permitir tem áreas que não pode vou lembrar duas objetivas área de app área de proteção permanente dos cursos da água que enche quando chove a margem fica cheia e a área não pode construir ali mas não pode ninguém não pode nem a gente nem o rico não pode ninguém a área que encosta que tem risco geológico também não pode mas não pode senão você constrói a casa deixa a família ali e quando você volta a família não está nem a casa então não pode mesmo e aí vai ser duro nisso porque a gente quer as pessoas vivas então não adianta também só pra gente dizer que é bonzinho consolidar casas em lugares perigosos a gente não pode fazer e aí tem que ser responsável com vocês porque não dá pra quem vai fazer a lei fazer que ela vai ficar lá num lugar que tem risco não pode por isso tem que estudar tecnicamente as áreas que entra na área quando eu falei que a ZENES tem que deixar a área remanescente exatamente pra guardar a área pra fazer a casa nova tá claro? então quando você define uma ZENES e diz que aquelas quatro famílias vão sair ali você já tem que deixar a área pra onde vão essas famílias por isso que tem que enfrentar a remoção com nova unidade habitacional não só tira e não sabe pra onde vai tá? a Cristiane falou aqui como resolver a questão das áreas doadas tudo que for doado entra naquela regra de ser pacífico portanto cabe na regularização tudo que foi doado portanto tem relação amigável entra naquela regra prioritária que é é mansa e sem conflito a ocupação o Marcos falou dos terrenos que é menor na frente maior no fundo ele fala 12 25 também não tem problema tá? então essa questão de 12 por 25 10 6 não tem problema nenhum o Alessandro Alessandro fala vai melhorar alguma coisa a nossa vida vai melhorar isso é o que a gente faz porque a gente tenta todo dia pessoal então falar pro Alessandro se você não estiver aí a gente faz todo dia o projeto é exatamente pra isso a Carlota fala que quer começar logo a gente também quer que comece logo e aí uma série de vocês foi bom porque vocês mandaram o nome com telefone então qualquer movimentação que tiver dos vereadores pra isso então o Rafael deixou o telefone o Alilson deixou o telefone a Eliane deixou o telefone o Mário deixou o telefone o Bonfim a Eliana a Maria o Civaldo o Francisco o Riverino o Crack todos esses deixaram os telefones então você vai poder fazer contato mas eu quero fazer pra encerrar um agradecimento quem fez tudo isso chegar pra gente foi a Vitória cadê a Vitória? cadê a Vitória? já foi embora a Vitória? cadê a Vitória? você chama a Vitória aqui então pessoal deixa eu concluir e aí eu vou devolver falei demais falei mais do que eu devia mas eu me entusiasmo quando a gente pode de fato fazer a diferença então eu vou agradecer a Vitória que nos ajudou a trazer as filetinhas que ela ela foi dentro do meu lado a Vitória então a Vitória vai simbolizar vem cá vem aqui do meu lado a Vitória vai simbolizar pra gente o desejo nosso de Vitória Vitória não tem Vitória de um eu costumo dizer e eu participo muito de movimento popular de moradia enquanto faltar teto digno pra um todos os outros que um dia passaram uma situação como essa tem que continuar na luta então não é porque o RUT vai terminar e ficar pronto o bairro bonito tudo arrumado que eu não vou continuar lutando pelos outros não é porque o areião agora está arrumado que o Batatinha não vai ter que lutar junto com os outros essa é uma questão de viver em sociedade enquanto não foi justo pra todos não pode ser justo pra nenhum então que a Vitória que tem o nome que nos entusiasma é de ter Vitória na nossa cidade seja um pouco um exemplo do que a gente tem que fazer todo dia a Vitória tem pouco a ver com o debate que a gente fez aqui mas ela foi lá e buscou um monte das filipitinhas pra gente então vai ser uma Vitória pra ela se a cidade for melhor quando ela chegar na nossa cidade então vamos fazer de tudo pra quando a Vitória tiver a nossa cidade a cidade seja mais pronta do que está hoje porque aí ela vai entregar pras Vitórias sucessivas que vierem depois dela uma cidade cada vez melhor então pra aqueles que ficaram até agora e pra aqueles que a gente vai conversar daqui a pouco obrigado pela presença continuem cutucando os vereadores cutucando da maneira positiva entusiasmando eles a fazerem a mudança legislações como essa que comportam a organização da sociedade são fundamentais pra nós assumirmos o papel protagonista o povo tem que assumir um pouco disso isso é fundamental então vereadores obrigado a oportunidade nosso advogado presidente da ordem nossa oficial do católico obrigado é fundamental que todos possamos nos unir e hoje o símbolo pra gente é a vitória que nos uniu nas perguntas de você da primeira defesa portanto uma palavra pra encerrar queria mais uma vez agradecer ao policy esse batalhador pela regularização em São Paulo pela modernização da Câmara Municipal o policy foi presidente da Câmara na mesma época que eu fui presidente aqui ele instituiu o Parlamento Metropolitano onde nós conseguimos trazer essas ideias né policy foi ali que nós começamos os 39 presidentes de Câmara dos 39 municípios da lei de São Paulo o policy nos reuniu e conseguiu difundir essas ideias pra outros municípios então parabéns pelo trabalho conte com a gente saber que você aqui tem grandes amigos agradecer o Cláudio Bruto que faz parte da comissão comigo que é um grande lutador por essa questão a vereadora Tirinha o vereador Tico que esteve aqui também já foi todos os vereadores que passaram o Teco o presidente da Ordem Marcos Moreno a Zuleika que vem representando o doutor Henrique que dá uma atenção muito especial a essa Câmara eu tenho que leve o nosso grande abraço ao doutor Henrique falando que é uma pessoa que veio com o intuito realmente de ajudar o município e a gente e a gente vê realmente esse intuito do doutor Henrique ele sempre está participando com a gente aqui quando é chamado ele vem e dizer a vocês e continuem isso cobrem os vereadores continuem nos ajudando pra que a gente possa montar esse projeto queria agradecer também aos funcionários da Câmara da pessoa do Jair que está coordenando os trabalhos a todos os funcionários que estão nos ajudando aqui na noite agradecer mais uma vez a Vitória agradecer ao meu gabinete através do Claudinho do Lucas que todos se esperam por essa grande audiência pública muito obrigado a todos e que Deus acompanhe vocês no Heitor pra casa obrigado 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 Obrigado.